Só eu, mano? Toma lá no cu O cara é que ia matar só eu, mano, uns desgraçados Bora, bora pegar eles, bora pegar eles Bora pegar eles Bora, bora lá Pega a sniper, pô, pega a sniper, pega a sniper, pega a sniper Toma, foi um Foi dois Foi três Caraca, eu não matei Para de tremer a tela, porra, para de tremer a tela Tira no cara com a sniper aqui Tá tremendo tudo, cara Ou esse cara aqui é um homem de ferro, ele não morre, não Toma Vai, mano, mata eles O cara que está Comendo couro deles, bicho Aqui, 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 ó Aqui, ó Aqui, véi, aqui, véi Perto da barraca do seu Zé Pega aí Peguei Vai, mano, pega Aê, garoto 14 14 14 é 1, mano Vamos embora Vai pra cima, pra cima, pra cima, vai pra cima Tom Ah, não matei, cara Não matei Voltei, cubano Caraca Eita Vai, mano Bora matar os caras Cadê vocês? Eita O Crazy tá com sentimento pelo lado do Pepec Eu estou sentindo um amor aí no ar entre o Pepec e o Crazy Ok Eu vou ligar eles para você, se você tem um minuto Toma Ah, quem é que me atropelou, Gustavo? Tá com demência, animal? Quem também me atropelou? O cara me atropelou, mano Caralho, que loucura Calma aí Calma, porra Não foda Tá tremendo tudo aqui, bicho Não, cara Não A minha mira não tá colando neles, mano A minha mira não tá colando neles Ah, morri A minha mira não tá colando neles, cara Que merda Bora, bora Lança a granada Lança a granada Lança a granada Nossa a granada Nossa a granada Nossa a granada Caraca, que loucura Opa, matei um ali, hein Matei um ali Calma aí, calma aí Calma aí Eu tô Eu tô pegando Tô querendo comprar a bomba aqui, cara Mas, porra Tem um cara atacando a porra na bomba em mim aqui Caralho Tá todo mundo junto e morreu Caraca, Cuba Tu tá louco? Que isso? Só vi o cara voando aqui Bom, já É, mano E tem que ser assim mesmo Ah, não Eu vou morrer Alguém me salva, porra Eu tô Porra, tem três Atirando em mim Tem três Ah, não Ah, cara Tem três, mano Atirando em mim Não tem como não Sou só um aqui O mata-mata É em equipe O mata-mata em equipe Mas, nego Quer matar Sou eu Vai tomar no cu Toma, agora foi Porra, agora Três RPGs Se não morresse agora, mano Tem a de ligar o videogame aqui Por uma boa razão Poxa, tá ganhando bonito Ele tá louco É, mano Imagina esse time na pública Caraca Fala, filhão Quem? Crazy Por que? É sério? Que isso, rapaz Que loucura É, vixi Para com isso Isso aqui não é horário Pra falar isso não Cara, é de manhã ainda De tarde O papo é outro Mano Olha quanto tá o placar Sessenta Praticamente A vinte, mano É, né Se não roubassem Minha skill aqui Que eu tô quase matando o cara Eu sei o jogador alfa Mas, né Ô, Pepeca Você quer matar eu Ou animal Sai daí Tá 4 a 0 Pra ele, mano O cara tá me marcando aqui Ele tá faltando em mim Filha da mãe Ah, cara Olha o Cuba O Cuba matou 14, mano Você é louco Ih, vai morrer, hein Sai, mano Sai, mano Ah, vai querer roubar a minha aqui, Gustavo Sai daí, velho Que isso, hein Que violência, rapaz Olha, cara Ah, não Rosemary tá invisível, cara Rosemary tá invisível Tá só com a cabeça mostrando Ah, não Não tem condição Que isso, hein Que loucura Sei lá, mano Eita Toma Esse é o papo Pô, matei dois, hein Ô, Pepeca Essa desgraçada Para de focar em mim Filha da mãe, cara Tá focando só em mim Tá 5 a 0 Pra ele Eu não sei nem onde ele tá, mano Ah, é porque É porque Eu não tô vendo ele, cara Ele tá focando só em mim Esse safado Safadinho, hein Toma Safadinho, você, hein Ah, cara Eu fiz merda O quê? Ah, ele admitiu Eu vou descer do Fred aqui Toma Olha que safado O Rafael me matou Caraca A gente tá estraçalhando, hein Na moral Imagina essa equipe aqui Na pública, mano Caramba Toma Toma Porra Não tô matando ninguém, cara Assim Ah, olha o Pepeca 6 a 0 Vai se ferrar, mano 6 a 0 6 a 0 pro cara Eu tipo, não tô nem aí pra ele Mas ele tá tendo me matar Toda hora, mano Ele quer atenção E eu acho que ele tá carente Eu acho que ele tá meio carente Nesses tempos Eu entendo, Pepeca Eu vou falar teu nome Mais vezes Porque tu tá meio carente Tudo bem Eu vou falar teu nome Mais vezes Porque você tá meio carente Ah Olha o Rafael Me matou Como, cara Que isso, hein Ou é muito amor É muito amor Chega até nas bordas Tá ligado Ah, safadinho Tacando RPG em mim, mano Olha Caraca Rosemary tá invisível, mano Safado Olha o placar, mano 102, cara Cê é louco, cachorro Ah, cara Vou lançar a bomba aqui Que é o jeito Gustavo Gamer O jogador mais valioso Se não fosse Se não fosse o Pepeca Focando em mim toda hora Tipo, 24 horas de um dia Eu Eu teria me saído melhor Mas aí, mano Ele tá me seguindo, cara Que safado Olha aí Olha aí Adiós Deixa eu sair Olha aí Deixa eu tentar Deixa eu sair Obrigado.